Boa noite a todos. Com a graça de Deus, iniciamos a 12ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Guaíra, do ano legislativo de 2019. Convido o senhor secretário para que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Agnaldo da Silva Tadeu. Presente. Vereador Alessio Moroni. Presente. Vereador Carlos Magno Parido Chervonca. Presente. Vereadora Elza Aparecida Barbosa Ramoda. Presente. Vereador Gilmar Soares da Fonseca. Presente. Vereador João Batista Ilhéus. Presente. Vereadora Ligia Lumi Succa. Presente. Vereadora Marlene Rosa de Oliveira da La Costa. Presente. Vereador Oswaldinho da Silveira. Presente. Vereador Sandro Sabino Borges. Presente. E vereador Sérgio Arruda Viana. Presente. Havendo quórum legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata da 11ª sessão extraordinária, realizada no dia 6 de dezembro de 2019. Não havendo manifestação, declaro a mesma aprovada. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias escritas na ordem do dia. Projeto de lei nº 046-2019. Ementa. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2020 e de outras providências. Coloco em segunda discussão o projeto de lei nº 46-2019. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, em segunda e última votação. Projeto de lei nº 047-2019. Ementa. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020 e de outras providências. Coloco em segunda discussão o projeto de lei nº 47-2019. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, em segunda votação e discussão. Eu suspendo a presente sessão extraordinária pelo tempo máximo de 10 minutos para a confecção da ata da sessão. Reabrindo os trabalhos desta sessão, coloco em discussão a ata da 12ª sessão extraordinária desta data. Não havendo manifestação, declaro a mesma aprovada. Nada mais havendo a ser tratada nesta sessão extraordinária, agradeço a presença de todos e declaro a mesma encerrada. se inscreva novos, agora não havendo relatório anteriores. Não動画ou! E aí E aí Obrigado.